Meu nome é João Henrique e eu falo aqui direto da Biblioteca do Instituto Federal de Goiás, do IFG, aqui na cidade de Goiás. O motivo ao qual eu escolhi essa biblioteca é porque ela recebe o nome de uma grande pessoa, de uma grande artista, Goiandira Aires do Culto. Goiandira nasceu na cidade de Catalão em 12 de setembro de 1915. Mudou-se para a cidade de Goiás com 5 anos de idade, acompanhada do seu pai, Luiz Ramos de Oliveira do Culto. Goiandira aqui residiu, aquele que cresceu, aquele que estudou, e Goiandira se tornou uma das pessoas mais conhecidas da cidade e do nosso estado, como professora e como a grande artista plástica que era Goiandira. Goiandira criou uma técnica, desenvolveu uma técnica de pintura feita com areia. A areia se estraída era a Serra Dourada, mais de 500 tonalidades de areia. Ela fazia o esboço, passava cola e jogava a areia com a ponta dos dedos. Ela era conhecida como a Dama das Areias. Goiandira contribuiu para o crescimento educacional, histórico e cultural da cidade de Goiás e do nosso estado. Ela foi uma figura bastante importante na década de 30 e em várias outras épocas que na cidade de Goiás. Por que fala na década de 30? Porque ela foi audaciosa para a sua época. Uma mulher funda uma escola, a primeira escola da Polícia Militar de Goiás, aonde ela alfabetizou os policiais na década de 30. Goiandira, então, como professora, ela tem esse ato de fundar uma escola e lecionar. A partir daí, sendo a primeira mulher a fazer parte da corporação da Polícia Militar. Ela tinha aí a patente de tenente dado a ela por esse ato que ela teve de desenvolver e criar uma escola, aonde ela contribuiu para o crescimento educacional dos policiais daquela época. Goiandira também pintava a óleo, mas o seu forte era a areia. Goiandira tinha trabalhos espalhados em mais de 30 países. Com o seu falecimento, ela deixou aí mais de 500 encomendas de quadro. Goiandira era conhecida no mundo inteiro. Goiandira fazia questão de receber as pessoas bem na sua casa. Goiandira tinha um espaço ao lado da sua casa, onde ela recebia as pessoas com todo o seu carinho, com toda a sua vontade de mostrar quem era Goiandira de verdade. Goiandira era uma artista diferenciada, uma mulher que marcou época, uma das personalidades mais importantes do nosso estado. Porque ao lado de Cora Coralina, ao lado de Rosarita Fiori, de outras outras mulheres que fizeram história em Goiás, Goiandira também faz parte dessa lista de grandes mulheres que levaram o nome da nossa cidade e levaram o nome do nosso estado. Então Goiandira é uma figura muito importante para a nossa cidade e para o nosso estado. Porque ela faz parte aí de uma lista de grandes artistas, de grandes personalidades que pintavam, não só por pintar, mas pintavam com a alma, pintavam com o coração. Em outra ocasião, foi perguntada a Goiandira se ela não pintaria outro local, outra cidade, e ela disse o seguinte, por que pintar outro local? A minha cidade é linda, a minha cidade é maravilhosa. Então Goiandira amava a cidade de Goiás e ela amava o que fazia, que era retratar a cidade, que era mostrar a cidade através da sua arte. Goiandira amava a cidade de Goiás e ela amava a cidade de Goiás e ela amava o que fazia.